Estamos de volta, internauta. Desculpe um pouquinho a demora, só porque a gente estava esperando um visitante ilustre. Seu Tiburcio. Vem pra cá, seu Tiburcio. Boa tarde, meus filhos, minha gente, meu povo de Timbal, povo da região. O pessoal que vem pra cá, o nosso mundo, boa tarde. Ô, Zernando, tudo bom? Como é que tá essa pessoa? Zernando veio aqui, nós. Tá, que tá se livrando tanto risco. Pois então, nós viemos pra cá, porque eu venho sempre junto com os rapazes. Como é que é essa galinha aí, seu Tiburcio? Essa galinha, eu vou fazer uma sopa de noite, mas ela dera demais. Ai, meu Deus, coitado. E de onde você veio? Conta pro internauta, de onde que você veio? Meu filho, meu filho, eu não tenho nem uma localidade certa em minha vida, né? Eu trabalho por aí, cato latinha, faço as coisas assim. Cato latinha, nas festas. Então, esses rapazes me obrigaram no sítio deles, eu fico lá, trabalho lá, faço um negocinho, né? Cuide do sítio pra eles, quando eles vêm pra praça, né? E hoje, vêm pra praça, fico quieto, querido. Fico quieto. Então, quando a gente vem, fico quieto, depois nós vamos lá no banheiro. Então, quando a gente vem pra cá, que eu vivo sozinho, né? Não tem mulher, nada, né? Mas tem várias namoradas. Várias namoradas. Várias namoradas. É, várias namoradas. Você dá conta de tudo, de toda essa namorada, assim? Ai, minha filha, eu comprei uma barra circular nova. Então, eu levo pra levar uma no câmbio, outra eu levo no bagageiro. Mas eu não tô levando mais no bagageiro, porque aí estourou o pala-lama. O pala-lama, daí elas vêm tudo respingado de barra, eu não gosto. Aí, sempre o bravo comigo. Sim. Mas eu sonho ainda comprar a DT 180, pra ver as catingando de óleo. Ô, Bate, tu fala pra eles dos esquemas de tu vai lá pra Brominal, na cidade, lá, e tu pega aquelas coroas ricas. Ah, sim, é. Eu tenho umas namoradinhas, três, quatro namoradinhas, cinco, seis, seteiro. Sustenta eles, sustenta eles. É, elas pagam pra mim, né? Ah, meu Deus. Meu Deus. Vai se garante, vai se garante, olha. Não é de calma, você vem. Eu, quando eu comecei a ver que eu tava ficando velho que nem o Zé Renaudo, não ia mais funcionar. É, como é que tu fizeste, velho? Ah, eu peguei, eu disse, fui no médico. Fizeste a yoga auroral? O médico falou pra mim assim, disse, ó, tu pega e começa a comer amendolim. Sabe o que é amendolim? Sei. Aí, eu disse, tudo bem, então, vou comer amendolim. Eu fui pra casa, cheguei em casa. Eu comi no primeiro dia um quilo de amendolim. Nossa. No segundo dia, eu comi dois quilos de amendolim. No terceiro dia, ninguém mais aguentava. Eu tinha cagado a casa toda, eu tinha dor de barriga, né? Ninguém mais aguentava lá dentro de casa. Eu imagino, eu acho que você deveria ter conversado com um colega aqui do Fridolino. Eu tinha conversado com um médico, médico, seu burro. Médico, velho. Como que é? Médico! O rapaz que cuida do pé é o que? É, oftalmologista. Quem cuida do olho? Eu vou perguntar quem cuida lá do buraco, né? É, é. E quem, médico que tu falou aí? Quem cuida do buraco? Ele fica me grindo. É o doutor enérgico. O dedão. O dedão é assim. Ele faz o teste. Já vôs no teste, né? Aí ele faz, eu tenho minha casa, telefone. Então, dedo desse tamanho. Só falta acender a ponta. O resto ele faz. Porque tem uma mesa lá que é de alumínio. Tá toda arrunhada já. E um amigo meu, que não era bem, bem homem, assim, né? Já, não era homem. Não era bem, bem homem. Não era bem homem. Afeminado. E foi cinco vezes fazer o exame da próxima. Ah, é? Cinco vezes. Próxima, é. É, é o próximo. O velho, desculpe, mas o velho não sabe falar muito bem. Eu não. Ele fez até o terceiro sério primário. Ele fez até o terceiro do bralo. Ele fez até o terceiro do bralo. É. Aí, um dia, ele foi no médico, o médico olhou. Foi lá para o botão dele, o médico olhou e disse assim, mas que é aquele pontinho verde? O médico pegou e começou a puxar uma rosa. Se meu amigo olhou para trás, o médico disse, é para você. E uma rosa lá dentro do lugar. Ah, tu acredita, você já fez, eu já fiz, né? Calma. Três vezes ele já foi lá para trás. Eu sei, fui com ele já. Mas então, pois então, minha gente, eu vim só para dizer para você. Você, moça certeira. Você que tiver uma tia, que não sei, né? É VGTS para receber. Que está bem aposentada, de preferência pelo governo, né? Aposentado pelo governo, que vai direto para o resto da vida, né? Então, tem que ter um nome limpo, porque eu me interesso no nome limpo, que é financiar uma camoneta óleo para mim, né? Eu gosto. Não quer andar mais de bicicleta. Eu estou cansado andar de bicicleta. Eu estou quer financiar uma camoneta óleo, né? No nome da mulher, né? É, financiar no nome dela, que é uma garantia para ela, né? Com certeza. Depois, nós usufruímos de toda essa maravilha, que é essa camoneta óleo, que nós vamos pescar. Ela vai ficar em casa, mas eu vou pescar com meus amigos, né? Como? Tu não vai limpar a mulher? Não, ela fica em casa, cuidando das criações, porque eu quero ter bastante criação. Mas como é que tu não tem nada agora, velho? Tu quer te contar? Por isso que eu quero arrumar uma mulher, que é minha vida, minha vida. Como você estava falando aí de aposentadorias, parece que o Lula andou ligando no intervalo para falar com ele, não andou? Eu vou ligar de novo para o Lula para mim, o que vai dar? Eu vou ligar para o Lula para ver se você consegue, né? Gente, ó meu celular, isso aqui é o último lançamento. Isso aqui é morto, né? O celular, é escuro. O celular aqui, se tu não, isso é motorista de caminhão, usa ele, né? Quando tu salta o caminhão, se tu não vai usar ele para fazer a ligação, tu coloca para caixar o pneu. Ou então, tu tira ele e bate o pneu para ver se está tudo cheio. Mas deixa eu ligar para o Lula, posso ligar? Ligue para ele, ligue. Tem que botar o código, né? É, zero, 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 zero de novo. Ah, mas vem agora se ele vai atender o Lula, ele está muito ocupado agora, trabalhando. Alô? Quem está falando? Alô, companheiro. Quem? Fidulino, quero dizer para você do enorme passeio que eu tenho e está falando com sua pessoa. Eu sei, seu Lula, é sério, rapaz. Olha só, quando é que vai vir de parejinha do Timbolo aqui no JMVTV, seu Lula? Eu quero dizer para você que nunca na história desse país... Eu sempre falo a mesma merda, seu presidente. Qual é que tu vai vir para Timbolo? Não pode falar palavrão, meu filho. Tá, é verdade que o senhor cortou dele para o propósito? Não, não cortei. É que eu estava pensando em fazer também? Estava pensando em fazer...